Os invejosos e fracassados, a hora que olharem para o seu sucesso, eles dirão que foi sorte. Agora é 5 horas da manhã, eu estou no aeroporto de Joinville, voltando para casa em Campinas. Passei a semana toda dando palestra no Paraná, Santa Catarina. Hoje ainda eu vou dar uma palestra online às 16 horas. Final de semana a gente vai formar novos treinadores da Polozzi para dar palestras no Brasil todo. E é esforço, é dedicação. E aí as pessoas vão olhar e vão falar assim, vão falar que deu sorte, que é cópia, que é modinha. E aí eles sempre vão ter uma desculpa para justificar o insucesso deles, porque eles não estão dispostos a pagar o preço que você vai pagar para ter sucesso na vida. Quer ter sucesso? Paga o preço então para ter sucesso na vida, que às vezes significa acordar cedo, sacrificar final de semana. Às vezes é apertar aqui e ali financeiramente para poder investir num curso, num treinamento, para aprender o caminho para se ter sucesso na vida. Poxa Polozzi, mas eu acordo cedo todos os dias, trabalho para caramba e ainda não consegui ter sucesso, prosperar financeiramente. Porque não basta apenas pagar um preço, mas tem que saber o caminho, tem que aprender as técnicas, as ferramentas. Aquilo que você não tem na sua vida ainda é pelo que você não sabe, porque se você soubesse, você já teria. Então, além de eu me esforçar e pagar um preço, eu tenho que buscar o conhecimento, quais são as tecnologias, quais são as estratégias, novos mercados, novas funções. O que eu posso fazer para empreender hoje? O que está surgindo de novidade que eu poderia me arriscar e fazer? Ou qual o novo cargo? Qual a nova profissão eu poderia aprender? Existem novas profissões surgindo onde as pessoas estão pagando bem por isso. Agora, você está antenado? Você está estudando? Você busca assistir coisas ou ler? Estar no meio de pessoas que estão buscando novas estratégias, novos aprendizados? Ou como se desenvolver como pessoa para ter atitudes e comportamentos que te levam para o sucesso? Então, quer ter sucesso? Paga o preço. Vai fazer os cursos, os treinamentos, buscar os caminhos, se dedica. Paga o preço hoje, porque lá na frente você vai colher o sucesso. Ou senão, você pode ter uma vida leve hoje, mas lá, depois, a vida vai se tornar pesada. O sucesso tem um peso e o peso do sucesso pesa quilos. É pesado, é difícil. Só que o peso do fracasso e do arrependimento pesam toneladas. E muitas vezes você não consegue mais se livrar desse peso. Deixa eu perguntar para você agora, você gosta desse tipo de conteúdo? Ele te ajuda, muda a sua mentalidade, te motiva, leva você a entrar em ação para realizar os seus objetivos? Deixe o seu comentário, então, porque é o seu comentário que me incentiva a continuar gravando esses vídeos. Um abraço!